Hoje é dia 9 de junho, a Academia Brasileira de Ciências vai fazer o seu décimo webinário, o mundo a partir do coronavírus. E o tema nesse dia vai ser salvando vidas hoje. Tema muito especial, porque hoje também é o dia da Marcha pela Vida, atividade organizada pela Sociedade Brasileira Progresso da Ciência e pela Academia Brasileira de Ciências. Mas enquanto não chega o webinário, acompanhe comigo os melhores momentos de um outro webinário, o oitavo webinário, que tratava sobre populações fragilizadas. Como é que será que as populações mais carentes estão sendo afetadas pelo Covid-19? Acompanhe comigo. Os povos isolados da Amazônia, quase todos são povos que já tiveram contato e que, diante do massacre, mortandade e a mortandade que eles experimentaram por causa de epidemias, resolveram se isolar. O Davi Yanomami, quando foi agora, em começo de março, foi a Genebra para uma sessão de direitos humanos na ONU, ele chamou muita atenção justamente que existem Yanomamis isolados que agora estão sendo abordados por garimpeiros. Esses isolados agora estão sendo contactados à força, que é o maior perigo, porque eles não têm absolutamente nenhuma defesa imunológica. A gente realmente está numa situação em que essas mortes estão acontecendo, elas não estão sendo registradas dentro desse contexto, que eu acho que tem a ver com todo o contexto político que a gente está vivendo, que justamente coloca muito claro essa perspectiva de um entendimento de que todas as pessoas, de alguma maneira, vão ser contaminadas e que uma boa parte dessa contaminação, as pessoas não vão ter o efeito letal que tem para algumas pessoas, porque são pessoas que já estão negligenciadas historicamente também. Então, assim, deixa ver o que vai acontecer. Então, por isso que eu acho que tem toda essa abertura aí que está se falando em relação à questão da economia. Não existe essa dicotomia de economia e saúde, mas eu acho que existem setores que têm muita visibilidade em termos de mídia, com apoio do presidente da república, que estão construindo essa narrativa. E esses empresários realmente que querem, que vão para a rua de máscara e carro importado fazer passeata na Paulista ou na Vieira Solto e nas orlas do Rio de Janeiro, eles querem justamente que essa mão de obra para eles é uma mão de obra que pode ser reposta. Eles vão ficar em casas protegidos, reabrindo os seus comércios e com mão de obras que podem ser contaminadas, infectadas, mortas e repostas. Não se trata só de populações frágeis, mas também de populações que são fragilizadas pelas políticas públicas. Essas políticas públicas que parecem que foram imaginadas sempre por um cidadão padrão, da classe média, urbana, e que nunca se colocaram a questão de outras populações que vivem completamente, de forma completamente diferente, como é o caso dos indígenas aldeados. Essas políticas públicas nunca foram adequadas a essas populações. E isso fragiliza ainda muito mais os povos indígenas. A questão do auxílio foi uma das medidas do governo federal, só que tem questões muito específicas em relação ao recebimento desse benefício. No caso, uma coisa que a gente vê muito nas favelas, muitas pessoas ainda não têm CPF, muitas pessoas não têm acesso ao banco, a ter conta bancária. Então, isso concretamente é um problema. E também tem um outro problema, que as pessoas estão com muita dificuldade de acessar diretamente esse recurso na facilidade que ele é divulgado. O modelo americano de saúde, por exemplo, é um país riquíssimo, onde a situação nos Estados Unidos chegou, onde chegou por quê? O modelo de saúde nos Estados Unidos, o modelo privatista de saúde, levou ao caos da gestão da saúde. Então, acho que tem a ver, sim, tem a ver com as escolhas que se faz de gestão, de modelo de desenvolvimento, modelo de crescimento, onde você, acho que tem situação, saúde tem que ter, tem que ter o Estado na gestão da saúde. Acho que isso é fundamental. Essa educação, saúde são direitos fundamentais básicos, onde a gente não pode prescindir do Estado de forma alguma, como a proteção em torno do trabalho, ela também tem que ser gerenciada, gerida de alguma maneira, é uma proteção social. A gente tem, concretamente, assim, de uma maneira muito cruel, um número muito significativo de famílias que realmente estão passando fome, que não têm o que comer, e o mais chocante é que muitas dessas famílias já estavam num processo dessa situação, de estar passando fome, uma coisa que fazia tempo que eu não via lá na Maré, por exemplo. A gente tem uma população de rua significativa na Maré, então, a gente tem, se formou há sete anos, uma cena de pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, e tem uma questão séria que é a perda de renda. Então, assim, existe uma frente de renda para as mulheres, então, elas estão produzindo essas refeições, e elas estão fazendo máscaras, costureiros, e tem uma outra frente que tem a ver com essa questão da contaminação das pessoas, tem a ver com a saúde das pessoas. A gente está numa situação em que a gente faz um, solta um boletim semanal, em que a gente vem, faz uma pesquisa semanal, a partir de um canal que foi criado de WhatsApp com os moradores, eles reportam para uma equipe social que tem psicóloga, assistente social, uma advogada. E aí a gente vem tentando criar uma referência junto com a Fiocruz para essas pessoas poderem ter acesso aos serviços de saúde que estão completamente lotados e sem nenhuma estrutura. É muito curioso, principalmente em relação ao Sistema Único de Saúde, como a gente vê hoje, formadores de opinião, jornalistas, Rede Globo, falando do SUS como grande patrimônio nacional, é muito curioso isso. Ao mesmo tempo também que determinadas políticas públicas de proteção social foram fortemente, rapidamente acionadas como o Cade Único, que foram durante décadas, durante pelo menos nas duas últimas décadas, condenadas como políticas assistencialistas, políticas de transferência de renda. Se não houvesse esses cadastros, a gente não teria como ter socorrido de maneira tão rápida a população. O SUS, quando há óbito, ele não coloca etnia, ele coloca pardo. E quando coloca, em geral eles colocam, e isso significa também uma maneira de subnotificar os óbitos indígenas, além de não respeitar uma coisa que é muito cara aos indígenas, que é o seu pertencimento a um certo povo. Muitos, muitos povos indígenas estão se lamentando, particularmente de óbitos de velhos, porque são eles que ensinam os jovens e não as escolas. São eles que transmitem as tradições para os seus netos, e então está sendo sentido isso como um problema de educação também, além de um problema de luto familiar. Quando a pandemia chega, o que a gente tem muito claramente é que esses serviços públicos, essas políticas públicas, que já eram altamente questionáveis na sua efetividade, no seu funcionamento, que já não atingiam a totalidade dessas populações, quando chega em 2020, chega a pandemia, a gente tem uma situação muito complicada, porque a clínica da família, a UBS, como é em São Paulo, se ela já era completamente não efetiva na sua missão de atender a população em relação à questão da saúde, ou a própria UPA, a unidade de pronto-atendimento, que na Maré, por exemplo, tem uma. E nas periferias do Rio, a gente tem as UPAs instaladas. Se elas já não cumpriam a missão delas ali com as doenças, que já faziam parte ali daquele contexto, com a pandemia isso se aprofunda bastante, né? Eu acho que elas deixam claro que ciências sociais são um componente importante desse esforço para mitigar os efeitos da epidemia, da pandemia, da Covid-19, e trazem uma luz muito útil para a situação social do país. e também para o fato de que essa pandemia está atingindo especialmente essas populações que já eram fragilizadas antes e que se tornam ainda mais frágeis diante dessa pandemia. A questão da desigualdade é importantíssima nesse país. Ela fragiliza não apenas essas populações, ela fragiliza o país, ela limita as opções do Brasil, ela limita o protagonismo internacional do Brasil. Então, são questões que aparecem aí que não são de hoje que estão aí, mas que se agravam nessa pandemia, que colocam uma questão muito importante. Vem aí uma recessão, estamos já numa recessão, a recessão vai ser aguda, e a pergunta óbvia é quem é que vai pagar esse preço? Como é que esse custo vai ser distribuído? Precisamos evitar aumentar a desigualdade no Brasil, porque ela já é muito grande, o Brasil é um dos campeões internacionais na desigualdade. Então, essa é uma questão importante. E a outra questão que está se colocando também com muita força, aliás, em toda essa série, mas especialmente nessa, que fala sobre essas populações fragilizadas, é a questão da vida. Essa questão que vai acima de tudo. As pessoas dizem o que está acima de tudo, o que está acima do país, eu acho que a questão da vida, o direito à vida, está acima de tudo. Essa vida que não tem preço, essa vida que não pode ser resumida a uma planilha de números, como querem alguns economistas, essa vida que não pode ser precificada. E aí, eu acho que a questão da vida que não pode ser precificada. E aí, eu acho que a questão da vida que não pode ser precificada.